E aí o casal que acabou de saltar aí, nós aqui em queda livre, paraquedismo, turmigão de muito sol, muita emoção, adrenalina em boituva e acabei de conhecer mais alguém, quer se jogar no avião a 200 km por hora e essa loirinha aqui ó, a Mayra e o namoradão que vieram de Limeira se jogar no avião. Isso mesmo? Você chama Mayra? Mayra. Mayra? Mayra. Você que vai se jogar no avião a 200 km por hora? Vamos, vamos lá. Dá um beijo aqui. Show, Zaquinha, vou levar você para curtir esse voo de paraquedas. E aí, primeira vez? Primeira vez. Tivárias. 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 Veio de Limeira? Tivárias. Veio de Zaquinha, valeu. Ah é. Feito aqui em mim. E aí. Hoje em mim. E aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.